Chá e futebol às 5 com Daniel Tacheco Pois bem, duas sextas-feiras seguidas, dois chá e futebol às 5 no Atleta Canal com dois convidados especiais em duas sextas-feiras seguidas o recado lá para casa, não se habituem, que isto não vai acontecer todas as sextas mas não podia perder a oportunidade de ter aqui comigo alguém que já foi campeão nacional alguém que já ganhou a Taça de Portugal, alguém que já ganhou uma Supertaça e portanto, estas são daquelas oportunidades que não acontecem muitas vezes e eu tinha mesmo que a agarrar e portanto, temos connosco Miguel Santos que foi campeão nacional e vencedor da Taça e vencedor da Supertaça pelo Sporting Clube de Braga no futebol feminino portanto, é um programa que também tem um bocado de egoísmo porque eu tinha mesmo que ter esta oportunidade de falar com um treinador com um cartaz assim tão grande de futebol feminino treinador UEFA Pro, 37 anos, solteiro, não sei se é bom rapaz ou não mas isso haverá quem saberá e Damares Começa a carreira em 2004-2005, uma adjunta do Sub-19 do Penafiel Miguel, antes de mais, muito obrigado por esta honra de recebermos um campeão nacional aqui no nosso estúdio do Atleta Canal e comece mesmo por aí, como é que está a tua entrada enquanto treinador no mundo de futebol? Olá, boa noite a todos antes de mais agradecer o convite e os elogios feitos na apresentação agradeço imenso e espero que a minha presença aqui dê para vocês ficarem contentes pelo convite que me fizeram? De certeza que sim Então há a pergunta, como é que... Como é que se dá a entrada no mundo de futebol enquanto treinador? Ah, ok Eu tinha na altura 20 anos e ainda jogava e eu estudava em Mila Real, na universidade Tinha acabado o meu segundo ano e ia para o meu terceiro ano da faculdade e eu jogava, na altura tinha deixado o futebol clube a Mares e tinha ido para o Caldelas portanto, dois clubes do Conselho da Mares e o Caldelas permitia-me estudar em Mila Real de segunda à sexta treinar lá uma ou duas vezes por semana num clube em protocolo e depois fazer o último treino da semana no Caldelas e jogar ao fim de semana Pronto, o que é que acontece naquela época? Cada vez que eu jogava a titular havia ali gente que ficava com uma hazia tremenda e a culpa não era minha e começavam a olhar um bocado de canto no balneário e eu já na altura não era muito dessas coisas quer dizer, não conseguia passar uma borracha por cima daquilo e houve algumas conversas azedas de balneário entre eu e especialmente um dos que lá estava mas acho que havia também outro agora também já lá vão há alguns anos Pronto, e no final da época o Caldelas manteve-se na divisão, na primeira divisão hoje em dia corresponderia à divisão de honra Sim O objetivo do clube era exatamente esse portanto, foi alcançado e eu no final da época fiz uma reflexão e eu gostava muito de jogar futebol, não foi fácil para mim acho que se calhar foi a primeira grande decisão da minha vida do ponto de vista profissional foi aos 20 anos deixar de jogar e começar a treinar até porque eu via que eventualmente no futebol eu na altura poderia chegar até uma terceira divisão se a carreira me sorrisse eu se calhar chegaria à antiga segunda via não ia passar disso e como treinador sentia que poderia dar mais até porque eu tive duas influências portanto, um bocado de sorte mas também depois mérito das conversas que tivemos tive duas influências importantes enquanto aluno do secundário quando estava na secundária da MAJ que tive a sorte de ter lá como professor e treinador o Rui Faria ex-adjunto do José Mourinho e isto no décimo ano e no décimo segundo o Rui Santos portanto, ex-adjunto do Miguel Cardoso no Rio Ave já trabalhou como treinador adjunto no Sporting Clube Braga no Vitória de Guimarães, no União de Leiria no Deportivo da Corunha no Sporting Clube Portugal, no Kaiser e Sport portanto, uma pessoa de muito futebol e foram duas pessoas que começaram a mexer comigo exatamente porque eu já na altura era uma pessoa muito curiosa e não gostava de dar as coisas todas como certas portanto, tu sabes que antigamente o treino era todo feito de uma forma completamente diferente daquela que nós vemos agora hoje em dia, quem continuar a trabalhar dessa maneira e estamos a falar nos anos 90 muito mais analítico, muito mais eu não sou do tempo de correr à volta de campo 15, 20 minutos subir e descer escadas subir rampas e às vezes na primeira meia hora não tocávamos na bola eu sou desse tempo, campo pelado com chuva, muita lama eu sou do tempo de ir para o chuveiro primeiro tirar a lama e só depois é que tirávamos o equipamento que aquilo estava tudo agarrado ao corpo não havia hipótese os sintectos hoje em dia desta malta isto é um luxo e que também, se quiser depois podemos falar um bocadinho sobre isso porque os sintectos têm coisas boas mas depois também têm coisas más esta humildade o espírito de sacrifício foi-se perdendo um bocadinho porque a malta hoje tem tudo como dado e ninguém está para grandes sacrifícios e antigamente o jogo de futebol era habituado desde cedo a fazer e a ter espírito de raça e de sacrifício e hoje em dia perdeu-se um bocadinho isso mas pronto e portanto eu sabia que enquanto treinador e aquilo que o Rui Faria e o Rui Santos me fizeram pensar porque eles vinham na altura já com a priorização tática isto estamos a falar no ano 2000 e no ano 2002 eu entro na universidade portanto em setembro outubro de 2002 quer dizer por exemplo o Rui Faria chegou a uma altura e disse-me pá Miguel correr à volta do campo 15 minutos esquece comigo fazias eventualmente um aquecimentozinho de 5 minutos e depois começavas logo com meinhos onde tivessem dentro dos meinhos aquilo que eu queria para o fim de semana e eu lembro-me destas conversas perfeitamente como? num meinho consegues estar a exportar coisas para o jogo consigo e aquilo começou a dar uma volta à cabeça é isso de boa mas depois pronto eu pensava e disse-me tem razão quer dizer andar a correr à volta do campo depois o transfer que tem para o jogo é mínimo andar ali a fazer aquelas combinações todas fechadas tu entras aqui tu entras aqui mas que depois no jogo não acontecia porque há exercícios de combinações que tu consegues fazer que depois no jogo acontecem tem transfer na nossa altura nós fazíamos um muitas vezes mas depois no jogo nunca acontecia porque depois o sistema às vezes era diferente que são estas coisas na minha altura quer dizer a grande palestra que tínhamos era antes do jogo hoje em dia não tu vais dissecando tudo durante a semana e às vezes chegas ao domingo pouco tens para dizer porque já está tudo dito e a malta já sabe tudo o que tem que fazer antigamente era ao contrário os treinadores durante a semana iam falando mas aquela palestra antes do jogo é que estava ali a tática toda sim eu também tenho a opinião por exemplo e há muitos treinadores que não têm a mesma opinião mas tenho a opinião que ao treinar uma equipa se chegar ali no treino menos um se elas ainda não souberem quem vai jogar eu estou completamente errado e estou a fazer mal o meu trabalho sim mais ou menos porque também às vezes pode-se esconder um bocadinho o Anso para mexer um bocadinho com a cabeça dos jogadores e das jogadoras há também dois que fazem isso de propósito mas toda a gente está preparada para ir lá para dentro há ali 12-13 que sabem perfeitamente sim eventualmente pode-se aumentar se o plantel for muito competitivo pode-se aumentar esse número para ir para 15-16 mas todos eles estão preparados para jogar titular e eventualmente para serem suplentes e depois entrarem no jogo e sabem completamente de acordo e antigamente nós nação do tempo de irmos para o jogo e estávamos ali na expectativa a ver quem é que ia jogar e a semana passada jogavam nós ali no Amar por acaso era sempre 4-3-3 4-4-2 em termos sistémicos portanto em termos de sistema a coisa não alterava muito dentro disso e como tínhamos um grupo de malta que já jogava junto há muito tempo entendemos-nos muito bem não é? agora pronto quer dizer estas reflexões que o Rui Faria e que o Rui Santos fizeram comigo pá claro que abriram o bichinho de treinar e depois dessa época em que a coisa não correu muito bem em termos de balneário eu parei para pensar e andei o verão todo fui na altura falar ao Lixa ao Felgueiras e ao Penafiel e depois vi na altura no Jornal Record que a Penafiel estava à procura de treinadores para completar o seu quadro de formação liguei para lá no dia a seguir portanto eu liguei para lá e disseram-me que estavam interessados e que entretanto me diziam coisas no dia a seguir ligaram-me a ver quando é que eu poderia ir ao Penafiel e fui e fiquei e portanto nesse ano em maio acaba a época em julho já estou a treinar com a equipa de juniors do Penafiel que na altura estava só um grupo começou a treinar toda ela um grupo e depois ficou dividido entre a equipa A e a equipa B e eu fui para a treinadora de junta da equipa B o que fez todo o sentido porque na equipa A estava a iniciar o processo sim na equipa A estava uma alta muito mais experiente e já habituada ao treino e eu estava a iniciar o processo mas também epá fiquei lá 3 meses não vale a pena agora falar de quem era o presidente mas era uma pessoa conhecidíssima e o que acordaram comigo nos 3 meses falharam e eu disse epá mas vai ser a época toda assim porque eu portanto deixei de jogar estou a treinar não tenho grandes exigências mas epá sou uma pessoa que gosto porque eu arranho aquilo que epá é o coronador na altura uma pessoa impecável ele pediu-me desculpa que não era obviamente decisão dele o que é certo é que depois foi dito que epá no jantar de natal são capazes eventualmente de pagar um mês eu disse esqueço na altura os meus pais não quiseram que eu saísse do Penafiel no Penafiel na altura estava na primeira liga foi no ano e começou com o Manel Fernandes e depois o Manel Fernandes foi embora e ficou Luís Castro portanto era um clube de primeira liga na altura e os meus pais não queriam que eu saísse mas eu disse não é para sair não honraram a palavra comigo vou já embora porque isto não é o Manel Fernandes que sobe nesse ano à primeira eventualmente o Manel Fernandes subiu e ficou lá mas depois começou a época mas saiu antes do natal porque eu estou lá até outubro eu estou lá julho finais de julho agosto setembro e no final de outubro eu disse olha pronto vocês não vão pagar eu vou fazer este mês eu tive um amigo que estava lá na segunda quando subiram acho que é ele que termina e depois fica no início e depois sai e entra o Luís Castro pronto e depois acabo por deixar o Penafiel e vou para a Sabra para um projeto diferente do Penafiel completamente diferente onde na altura o escalão que havia mínimo era o escalão de escolinhas chamava-se assim e eu fiquei com a equipa de escolinhas infantis tudo no mesmo plantel portanto tinha miúdos dos oito aos doze portanto tinha miúdos também desta mesa e miúdos também deste candeeiro que andam assim os níveis de maturação são completamente diferentes muito complicado foi muito no início obrigou-me para pesquisar e a ver como é que e depois claro acabei por dividir o grupo em dois e tinha sempre dentro do mesmo treino dois tipos de treino uns dos oito aos dez e outros dos dez aos doze e só os juntava no exercício final mas depois no jogo estavam todos dentro do mesmo plantel pronto e tínhamos foi engraçado porque obrigou-me ali a pensar e a mudar muitas coisas mas a direcção honrou-se sempre comigo aquilo que foi estabelecido e isso foi algo que me agradou imenso e muito desafiante acrescento eu e portanto depois para te responder é assim que eu entro largo a parte de jogar e começa a parte de treinar muito bem depois tens em 2006 2007 estás no Cerveira estás no Amar o Libera do Douro não vamos dissecar estes clubes todos porque há aqui algumas coisas que eu quero falar contigo mas o ano de 2000 não temos tempo para dissecar isto não mas no ano de 2007 que é o ano em que eu acabo a faculdade eu estou no Cerveira a trabalhar mas começa a época e acaba a época aqui no Fair Play é quando eu estou nos iniciados no Chub 15 da Fair Play e a partir de janeiro eu estava a estagiar em Arcosil Ponte Lima vou ser adjunto de um colega que estava também lá a dar aulas o Alberto Fernandes que me convida para a equipa técnica dele e portanto eu e aqui também estamos um bocadinho na questão do sacrifício eu no meu último ano ficou lado trabalhava de segunda a segunda portanto eu tinha Fair Play nos dias da Fair Play nos dias em que estava livre de Cerveira jogo ao sábado e jogo ao domingo ao sábado sub 15 ao domingo sénio e a conjugação e a conjugação das duas foi fantástica eu ia entroncar mesmo aí que é nesta questão trabalhaste com muita gente alguma até que depois há aqui principalmente em 2014 2015 apareces como como principal no no Vila Bradense já o teu primeiro clube enquanto feminino e no ano seguinte tens um trabalho fantástico 2015 2016 fantástico eu acho que eu por acaso lembro-me bem dessa época do sub 15 eu nesta altura em termos de classificação ainda fazia alguns trabalhos de scouting e lembro-me desta equipa jogava um futebol muito interessante muito bom com o segundo lugar era o que eu ia dizer em termos de classificação desta nova coordenação executiva do Sporting Clube Braga em termos classificativos é a melhor classificação que eles têm até agora este ano promete o sub 15 do Braga promete espero que sim espero que eventualmente em sub 15 possam ser campeões não é fácil mas espero que sim eu por acaso não tenho esse desejo aliás não tenho desejo nenhum mas por acaso a equipa está a dar umas respostas muito interessantes embora esta primeira faça sabes engana também pois é engana bastante mas o sub 15 e o César trabalham bem eu conheço particularmente não é? tive lá 5 anos eu também já tive o prazer de conhecer e também é alguém que eu admiro muito o trabalho e portanto trabalham bem o Braga todo trabalha bem e embora esta primeira fase é uma primeira fase onde dá para rodar toda a gente sim ali a partir da segunda fase é que as coisas começam a ficar um bocadinho mais sérias e como é que dá esta passagem chega um momento em que tu dizes está na hora não olha vou-te dizer não tenho problema mas sobre isso eu estou no Vila Verdense assumo a equipa porque eu tinha ido fazer o nível 3 o F Advanced e ia para o Vila Verdense para os sénios na altura com o Mr. Nelly estava lá não ia para a equipa técnica mas ia ficar à parte a fazer a observação para fazer o estágio do nível 3 é quando a equipa feminina do Braga fica sem treinador mas eu não conhecia a equipa do Braga ou do Vila Verdense? peço desculpa do Vila Verdense o feminino do Vila Verdense fica sem treinador e eu não conhecia a equipa e na altura tinha um colega meu o Edgar o Edgar Faria que jogava e que já tinha visto a equipa jogar e ele soube que me tinham convidado e que eu tinha dito não porque pá não conhecia a equipa e a equipa estava perto de ser divisão e eu não queria quer dizer uma coisa é a equipa está perto de ser divisão mas conheces sabes ao que vais outra coisa é não sabes ao que vais e pá era um bocado era um bocado um tiro no escuro o Edgar vem falar comigo e diz olha Miguel eu soube que o Vila Verdense te abordou no sentido de ser treinador da equipa feminina pá eu já vi a equipa feminina a jogar tem lá jogadoras de muito boa qualidade e da forma como tu trabalhas tu encaixavas ali cinco estrelas e não ias ter problemas nenhum ias-se a safar e a equipa fácil porque tem jogadores de qualidade e foi o que aconteceu precisa de foi precisa de limar ali algumas coisas bom perante isto eu pá ok isto foi uma a conversa foi mais extensa do que isto portanto ok eu depois falo então novamente com o Monarca e só que em Monarca olha estou a falar com o Edgar que é o vosso guarda-redes ele teve-me a dizer uma série de coisas que me deixou um bocadinho mais à vontade então pronto ok eu vou pegar na equipa a equipa tinha as séniores e as juniors no mesmo plantel portanto eram eram à vontade eram mais de 25 eram entre 25 a 27 jogadoras pronto e tem aí um dos das coisas que mais me deixam orgulhoso que não é título nenhum mas é das coisas que mais me orgulha que foi ter mudado ter mudado um bocadinho a mentalidade do presidente na altura do Guilherme que já não é mas que na altura mudou-lhe a mentalidade e passo a ter explicado de uma forma muito simples a equipa técnica vai embora e era uma equipa técnica constituída por dois elementos e eu entro e vi que tinha lá jogadoras da seleção sub-17 e sub-19 malta de seleção temos que trabalhar aqui com um mínimo de qualidade e disse ao presidente olha presidente eu preciso de mais dois adjuntos um para estar comigo no campo e outro para estar com as guarda-redes e depois a meio do treino nos juntámos-nos todos e acabámos o treino os três mas tem que ser ai não Miguel a equipa técnica anterior era de dois saem dois e entram dois e tivemos ali 15 minutos e eu a tentar convencê-lo e a explicar-lhe e ele não disse ok então vamos fazer o seguinte eu vou tirar do meu salário para uma segunda adjuntos e no final da época o senhor vai-me dizer se eu tinha ou não tinha razão e ele apertou-me a mão e disse sim senhora vamos pronto acabámos a época a fazer os últimos quatro jogos só para cumprir calendário porque a manutenção já estava garantida e nas sub-19 fomos campeões regionais e depois campeões nacionais no final da época eu vou reunir com eles porque eles querem que eu continuasse e é quando vem a proposta do Braga para o sub-15 e eu vou lá dizer que não fico porque não podia recusar o suporte em Clube Braga e antes de ir embora disse-lhe olha a aposta foi ganha por si ou foi ganha por mim e ele disse a aposta foi ganha por ti claramente e a partir deste momento aqui neste clube não há mais nenhuma equipa técnica com menos de três elementos e pagou-te? não, não pagou sempre tudo direitinho não, mas pagou-te não, não nem eu quis nem eu quis eu queria era que ele me dissesse exatamente aquilo que ele me disse meteorologicamente percebeu que para fazer um trabalho em condições tem que haver um treinador principal um adjunto um treinador guarda-redes e eu agora até te digo tem que haver o quarto elemento do analista hoje em dia tens que ter no mínimo quatro elementos para trabalhar naquela altura eu fui de bagarinho para mudar um bocadinho a mentalidade mas foi das melhores foi das melhores coisas que eu tive em termos pessoais na carreira um presidente claramente a perceber que a metodologia de trabalho numa equipa feminina numa equipa masculina porque eles depois alteraram em termos de equipas tudo portanto começou tudo a ter três e quatro de juntos porque na equipa cena já tinham mas para baixo não havia mas as pessoas não percebem que a importância do trabalho em baixo tem que ser igual do que em cima só que em cima estás a olhar ao rendimento em baixo estás a olhar à formação do jogador no feminino tem que ser exatamente a mesma coisa e esta perceção e de mudança de mentalidade que na altura o Bilabardense teve dessa aposta entre eu e o presidente o Isidro foi das coisas que eu levo e que mais gosto de me dar e é assim que eu vou para o Braga campeão nacional já na altura nas sub-19 femininas ok e chegas e depois no Braga chegas ao Braga numa época sim a conversa que estávamos ali até em on-off podemos agora também falar um bocadinho sobre isso portanto o Braga como uma organização completamente diferente portanto aquilo foi uma mudança metológica no clube que começou nessa época ou seja o Braga em termos de formação criou um modelo transversal juniors juvenis iniciados portanto iniciados A e B juvenis A e B juniors só A depois o Braga chegou a ter juniors B mas depois acabou por por anular essa equipa e agora tem sub-23 é nessa altura que arranca a parceria com o Palmeiras? é é é é nessa altura portanto já a equipa sub-14 de Palmeiras as equipas sub-16 de Palmeiras são do ponto de vista ideológico e metodológico o Sporting Club Braga certo para e muito bem na minha opinião os miúdos desde 13, 14 anos até aos 18, 19 a andarem sempre a jogar no Campeonato Nacional que é uma das coisas que aqui em cima o Braga e o futebol que Porto têm lá em baixo em Lisboa o Benfica e o Sporting não portanto os miúdos andam a intercalar primeiro ano de iniciado jogam na Distrital de Lisboa segundo ano jogam na Nacional primeiro ano de Munil bom para a Distrital segundo ano bom para a Nacional também dá porque tu vês que quer Sporting quer Benfica acabam por ter resultados mas eu acho que o jovem jogador quanto maior e melhor for o nível a que joga mais preparado estará para sim mas eu honestamente do Benfica não te consigo falar mas em relação por exemplo ao Sporting é muito mais focado a forma como eles pensavam nos últimos anos não sei mas a forma como eles pensavam o fenómeno da formação era individual sim olhar aos jogadores quais são os jogadores que podem chegar à equipa IA e depois o miúdo podia ter 14 anos e jogar nos sub-17 evidente e não havia problema nenhum ainda agora fazem isso sim não sei se está tão focado assim no individual porque nós vemos quero o Benfica eu não sinto tanto isto em relação ao Benfica mas se calhar o Sporting não está tão preocupado em ter é evidente querem todos ganhar mas não está tão preocupado em ter títulos nacionais sim eu acho que nas fases finais todos eles querem chegar às fases finais quando chegam à fase final e depois ter obviamente o caneco mas eu concordo contigo acho que o principal título que eles têm é fornada após fornada conseguir colocar na equipa principal 3 a 4 jogadores exatamente isso no entanto lá está na minha altura não havia esta almofada que há agora e que a malta tem que é o sub-23 as equipas vezes na minha altura chegavas a júnior 18 anos tens qualidade sobes a sénior não tens qualidade vai fazer a tua carreira fora e andamento e em alguns casos até nenhum adeus tínhamos não é? em alguns casos nenhum adeus tínhamos percebíamos isso quando pá olha eu já me ligaram eu para o ano vou para os séniores a ti ainda não te ligaram depois então esquece exatamente era muito complicado a transição achava-se um bocado negativo e digo-te isto porque no clube da minha terra que era um clube que eu gosto o Amaz comigo e com imensos nem sequer um adeus que foi uma coisa na altura que mexeu um bocadinho hoje em dia as coisas estão um bocadinho diferentes acho que quando os miúdos vão embora há sempre uma conversa final e acho muito bem até para ele perceber porque é que não fica e a maior parte dos clubes hoje em dia faz isso mas voltando ao Braga fazemos uma grande época a equipa do Braga tinha um modelo como eu te disse transversal portanto nós tínhamos um coordenador técnico com esse coordenador técnico tínhamos uma ideia de treino e de jogo que era comum mas que obviamente no escalão de júnior era mais complexo do que o escalão de juvenis e consequentemente mais complexo que no escalão de iniciados obviamente que eu num escalão de iniciados havia ali alguns propósitos de dar já aos jogadores determinados conhecimentos táticos que um juvenil se calhar depois já pediam algo mais elaborado e um júnior mais elaborado ainda mas havia um tronco comum de forma de jogar e de forma de treinar e que em termos de resultados culminou com o melhor resultado até agora que foi o Braga serviço campeão nós pela primeira vez nessa época deixámos o futebol de fora da última fase fomos nós ganhámos a série norte fomos campeões do norte e vamos jogar a Final Four Benfica Sporting Braga e Bolonenses no entanto e aqui era uma das coisas que estava mal ainda bem que o modelo mudou o segundo lugar ficava portanto havia um segundo lugar que se apurava para a Final Four e ficava sempre na Associação Futebol Lisboa a terceira maior do país mas a zona mais competitiva era a zona norte onde tinha Braga Futebol Porto Vitória Sport Club e Rio Ave a lutar pelo primeiro lugar e lá embaixo o Sporting ficava na série centro o Benfica ficava na série sul eram autênticas passadeiras para chegar à Final Four e nós aqui em cima eram sim mas esse modelo ainda bem que foi embora porque na altura a malta ficou toda contente no Braga porque nós passámos era um dos objetivos mas eu lembro na altura de ter a conversa com o coordenador executivo com o Bieri e com o coordenador técnico o Rui Santos dizer epá tudo bem estamos todos contentes e eu gostava que a Final Four fosse Benfica Braga Sporting e Porto aí é que era claro porque mais do que a classificação era os jogos que íamos ter o desafio claro iam ser todos jogos ali de uma capacidade e é óbvio que já na altura os miúdos tinham muita mais motivação em jogar contra o Sporting contra o Benfica com todo o respeito do que jogar contra o Benfica nós sempre perdemos um zero no estádio de 1º de Maio foi a primeira vez que aqueles miúdos foram ao estádio de 1º de Maio e as pernas começaram ali a tremer já naquele estádio para um sénior mas para um miúdo de 14, 15 anos num estádio emblemático mexeu um bocado mas ainda bem faz parte do processo de crescimento mas foi um ano que eu guardo e guardarei sempre como um ano espetacular onde em termos de treinador desenvolvi imenso e a equipa praticava um futebol que era muito bom porque tínhamos ali miúdos que ainda hoje estão no clube um deles depois na altura acaba por sair no negócio do Rafa para o Benfica o Nuno Cunha depois regressou e neste momento dessa equipa o Bruno ainda está o Guilherme ainda está o Eduardo ainda está o Nuno Cunha ainda está o Churro ainda está o Diogo ainda está o Edgar acho que ainda está ou se não está saiu este ano e portanto do 11 ou dos 15 que eventualmente jogaram mais metade ainda estão no clube que é um aproveitamento acima da média é realmente um aproveitamento muito grande nós já vamos quase com 30 minutos a conversa vai muito boa mas há aqui assuntos que eu quero mesmo entrar sim vai andando porque depois vou a acelerar aqui o processo depois há aqui uma experiência que eu queria falar contigo sobre isto tens a primeira experiência em pró-nacional eu acho que o Amares nesta época é em pró-nacional sim é pró-nacional e nós todas as terças-feiras não sei se és nosso se costumas ver mas todas as terças-feiras temos o chá e futebol A5 dedicado ao pró-nacional aos campeonatos regionais de bairro a todos ok ainda só estamos focados os últimos se eu sou sincero não tenho visto ainda só estamos focados na pró-nacional só temos falado sobre a pró-nacional é um campeonato muito competitivo como é que recomendo como é que tu viveste isto olha foi uma foi uma uma experiência espetacular e levei uma grande chapada mas uma grande chapada que me serve para a vida para eu deixar de olhar para o futebol com coração e olhar para o futebol com razão e vou-te explicar porquê o Amares é o clube da minha terra o clube onde eu fiz toda a formação e obviamente que tenho um amor e um carinho diferente pelo Amares do que pelos restantes clubes todos e na altura eu entro com o presidente o professor Mendes o professor Mendes convida-me para eu ser o treinador principal isto em finais de outubro acho eu finais de outubro início de novembro eu aceito o clube estava em antepenúltimo lugar a um ponto do último e o professor Mendes faz termina nessa época a presidência em março em março no último jogo em que o professor Mendes é presidente nós fomos ganhar ao São Paidartos e estávamos em décimo segundo lugar portanto apanhámos o clube na linha de água e já estávamos três lugares acima da linha de água e acho que estávamos cerca de quatro pontos quatro ou seis pontos acima da linha de água já não tenho bem a certeza mas era isto e o professor Mendes vai embora e vem uma nova direção e essa nova direção uma ou duas semanas antes de uma aposso vem falar comigo e diz-me Miguel nós queremos que tu continues e queremos que sejas o treinador para esta época e para a próxima palavras do futuro presidente para comigo é algo que são palavras de confiança claro sem dúvida pronto mas eu já um bocadinho pé atrás não é? pronto porque depois o vice-presidente também veio conversar comigo e a conversa do vice-presidente já não era assim tão agradável mas pronto mas eu também pensei bom, vice-presidente quem manda o presidente com o passar do tempo percebi que afinal quem mandava era o vice e o presidente não mandava nada e o que acontece a ideia não era eu ficar para a próxima época a ideia era eu só ficar naquela naquela época percebo-me também que depois a direção não estava com grandes motivações que o clube se mantivesse da promocional e eu depois percebi porquê portanto como o clube estava ali meio na linha de água o objetivo também era descer limpar e não há na seguir subir em grande para a direção ficar com uma moral imensa pronto e na altura eu fico por amor e depois levei uma chapada e hoje em dia não fico em lado nenhum por amor é a razão que manda e ponto porque em termos de carreira na altura pegar num clube na pró na linha de água e deixá-lo fora da linha de água num campeonato muito competitivo como é a Pró-Nacional por isso é que eu te digo é um campeonato que eu recomendo foi um campeonato que me fez ganhar traquejo sem dúvida porque é um campeonato onde todos os jogos são de resultado muito incerto eu já trabalhei na Pró-Nacional e na Elite estas divisões são muito complicadas muito competitivas porque os orçamentos das equipas são muito próximos o que significa que a qualidade do jogador vai-se dissipando pelas equipas todas e salvo alguns anos excepcionais onde vem uma equipa que de facto vem com um investimento grande e engloba ali a maior parte dos jogadores de qualidade e não dá hipótese tem digamos assim uma equipa quase neste caso de campeonato de Portugal e está na Pró que acontece às vezes acontece às vezes mas salvo essas exceções a coisa é toda muito equilibrada portanto todos os jogos são portanto pegar num clube em 18 que está em 16 e o global até 12 foi um bom trabalho pá e depois por amor fico e levo essa chapada que depois me fez abandonar a equipa antes de terminar a época pelas razões que não vou explicar mas que vocês percebem mais ou menos portanto ideologicamente a coisa começou a não combinar olha e diz-me uma coisa enquanto adepto e não sei se é sócio ou não do do Amares ainda não tem que ser é uma falha minha grave já pensei nisso eu por acaso também tenho o clube de formação e o clube da minha terra e também só me fiz achei que era uma falha minha e só me fiz sócio é um clube muito especial que está a passar por momentos muito difíceis e só me fiz sócio este ano e até enviei para o vice-presidente do clube o cartão de sócio que é o clube desportivo das apes mas voltando como é que tu olhas agora para o Amares esta época por exemplo olha por exemplo surpreendente a mudança de treinador logo a segunda jornada então é uma das coisas que eu não quem é que achas que falha aí eu acho eu não falo neste caso não posso-te falar até de um caso que eu tive no Amares aliás o Amares tem essa questão foi esse clube que me deu essa befetada e foi o único clube onde eu tive que me despedir e posso-te sim eu estava a trabalhar com uma adjunta tonal e apercebo-me porque num jogo Amares-Joan nós ganhámos o jogo aos 93 minutos marcou o golo do Ismael um jogador que é um produto da formação do Vitória epá é aquilo claro o Amares ganhar em casa ao Joano e na altura estávamos a precisar foi toda a gente a festejar e o presidente sentado ao meu lado com cara de aseado e já em algumas reações durante o jogo porque nesse jogo o tonal pediu para o diretor e para o banco e eu fiquei no banco atrás com o presidente cada vez que o Joano se aproximava da beleza o presidente ganhava uma atenção incrível é óbvio e um jovem de 24 ou 25 anos na altura olhar para aquilo cada vez que nós nos aproximava o homem ficava ali um bocado espero que não dê golo epá e depois fui tentar saber e aquilo claro batia certo portanto o homem estava à espera da derrota para pôr a equipa técnica a andar e são estas coisas no dirigismo que eu às vezes não percebo porque era preferível no final da época obrigado por tudo o clube atingiu os objetivos está tudo bem? pois um pequeno percalço o clube atingiu os objetivos obrigadíssimo por tudo mas vamos querer mudar o perfil treinador por esta e por esta e por esta razão ou se não houver razões aparentes há interesses financeiros por trás pronto ou até se inventa razões sei lá mas acho que o treinador tem todo um defeso para voltar a arranjar trabalho nas calmas deixar um treinador iniciar a época tendo o outro já em vista e estar à espera de um mínimo deslize para cortar e colocar outro é da inteira responsabilidade da direção ponto que é o que acontece no Amars esta época também claro e eu obviamente que não sei o que é que está por trás obviamente que algumas coisas estão mas se a direção já queria o Nelson antes só tinha que se reunir com o Hugo e dizer olha Hugo obrigado por tudo mas nós esta nova época vamos querer ter um novo treinador vai à tua vida amigos à mesa espero que sejas feliz eventualmente não sei se voltaremos a trabalhar ou não mas obrigado por tudo e o colega fica com tempo para ir procurar o novo desafio e o colega que vem tem tempo para iniciar o processo assim não a pré época já foi foi toda uma pré época com uma determinada ideologia e chegas à segunda jornada vem outra ideologia é óbvio que para os jogadores é um bocado maçador para um ou outro pode ser motivador porque há ali alguém que eu até nem estou a jogar e agora se calhar ganho nova oportunidade para quem está a jogar eventualmente poderá ser continuar a ser motivador mas vem logo ideias diferentes e portanto há sempre ali duas três semanas de uma pré época dentro da época que na minha opinião não há necessidade de a fazer a não ser que haja razões gravíssimas alguém faltou ao respeito a alguém então aí calhar não há mais agora não me parece pode haver algum motivo que a gente se desconheça mas não me parece que tenha sido o caso e fiquei surpreendido negativamente não estou a criticar mas estou a criticar a situação portanto à segunda jornada malar um treinador embora seja no Amar seja em que clube for seja na Pro Primeira Liga Segunda Liga ou na Liga que for pá acho que é de todo uma situação que o dirigismo tem que começar a evitar porque na minha opinião não faz sentido nenhum e é o primeiro sinal que os dirigentes falharam é a minha opinião quando um treinador vai embora na primeira ou na segunda jornada eu acho que o trabalho eu acho que o a ligação do treinador com a direção aquilo é um casamento futebolístico portanto tem que haver ali tem que haver uma comunhão de ideias mais do que haver empatia da personalidade tem que haver comunhão de ideias e esse casamento ideológico que é feito entre a direção e o treinador não pode ser quebrado à segunda jornada para isso é preferível quebrar antes não é? é um bocadinho opá fala agora ou então durante o início da época está calado diz-me alguma coisa já mas olha uma coisa agora tem-se falado muito e tenta dar uma resposta a hora já vai adiantada e nós temos mesmo aqui assuntos que eu tenho que entrar neles fala-se muito primeira liga segunda liga campeonatos profissionais que começa a haver a ideia de ciclos de cinco jogos em que se define a administração define com um treinador os objetivos para aquele ciclo tu concordas com isto? concordas com esta visão? não não concordo nada mas sabes que ela acontece? em alguns clubes eu nem sei se o ciclo é de cinco jogos eu acho que em alguns clubes o ciclo até é menor às vezes há clubes que há segunda derrota então se forem às vezes duas derrotas seguidas o treinador vai logo embora eu acho é o que te digo a comunhão ideológica tem que acontecer eu acho que os clubes todos têm departamentos de scouting e usam esse departamento de scouting para fazer análise aos jogadores mas está na hora dos presidentes também e os diretores gerais e desportivos começarem a fazer um scouting de treinadores e começarem a criar perfis claros de treinador de forma de jogar de como é que este treinador joga se joga num futebol mais a atacar a profundidade ou se joga num futebol que não ataca logo a profundidade circula e depois é que vai gosta de jogar mais pelos colores de trás gosta de jogar mais pelo colore interior é um treinador que trabalha bem em equipa durante a semana ou é um treinador que até deixa os adjuntos trabalhar e é um bocadinho mais líder durante a semana e depois chega ao fim de semana e está ali presente pronto vários estilos e depois cada direção mediante o estilo que mais lhe agradar ele vai escolher o treinador e eu acho que em Portugal faz falta haver este trabalho de scouting de treinadores porque é óbvio que as direções analisam vários perfis e isso existe ainda bem acho que é um mínimo mas depois tem que haver aquela análise profunda para se perceber efetivamente se aquele treinador encaixa ou não se é aquilo que queremos ou não porque vamos vou-te agora dar um exemplo um treinador que vai para o Braga ou que vai para o Vitória os dois grandes clubes aqui do Mínio e que tenha uma filosofia de contra-ataque e ataque rápido ou tem efetivamente resultados ou está condenado ou está condenado porque do ponto de vista cultural e ideológico aquilo que o Vitória e o Braga têm já são culturas de clube e de jogo de dominar e através do ataque continuado chegar à Vitória à exceção dos jogos contra Porto Sporting e Benfica em que o público aí ok se o jogo for dividido ou até for um bocadinho mais dos três grandes o público não fica tão descontente porque sabe que as armas não são iguais para todos e acho que este trabalho que os clubes têm que fazer de arranjar treinadores com determinados perfis que sirvam os interesses do clube tem também que ser feito porque não chega a analisar os jogadores é preciso a equipa técnica que faz os jogadores terem rendimento seja em termos de chánias para resultar imediato seja na formação concordo a 100% com isso mas até pegar nessas tuas palavras entrar agora nas questões do futebol feminino e depois podemos voltar ao futebol masculino mas achas que os clubes Liga BPI acho que não vale a pena estarmos a falar muito da segunda porque sabemos as dificuldades que os clubes na segunda passam e quais são as realidades dos clubes da segunda mas apagar na nossa maior competição e não haverá tanta gente em Portugal credenciada e estão à vontade para falar desta matéria como tu e portanto tenho que aproveitar a oportunidade acho que os clubes fazem esse trabalho sinceramente em termos de treinador eu quero mesmo que seja sincero e porquê porque é que achas que isso acontece mas atenção acho que não fazem no feminino como também não fazem no masculino embora a oferta no masculino é muito maior que no feminino não fazem porque é assim primeiro o feminino é uma criancinha no início quando eu cheguei ao Braga não é feminino o profissionalismo no feminino era um bebê agora já é uma criancinha já vamos com 5 anos disto mas acho que os clubes não fazem porque a oferta de treinadores para o futebol feminino ainda é tão reduzida que provavelmente há clubes que ficam com um ou dois treinadores para optar e depois tem que ser um dos dois a oferta é tão reduzida mas eu acho que já deviam fazer mas não fazem apai tu vês eu saí do Braga e o colega que me veio suceder é alguém que do ponto de vista ideológico do ponto de vista futebolístico a ideia que ele tem de futebol é a minha água e vinho sim e não estou a criticar sim é o que é cada um tem a sua ideia exatamente cada um tem a sua ideia e desde que funcione está tudo bem mas do ponto de vista de jogo e de treino não temos nada a ver e portanto não houve essa essa estratégia de portanto pegou-se no treinador que está de linha do clube e acabou-se como também te digo por exemplo que no Benfica Andrade e Filipe Patão têm formas de ver o jogo também diferentes muito diferentes e no Sporting Nuno Gustavo Suzana Cova e Mariana Cabral têm formas de ver o jogo também muito diferentes eventualmente Suzana e Mariana há ali alguns pontos em comum se calhar até mais do que com o Nuno mas eu também percebo a reestruturação que o Sporting fez e acho que teve toda a lógica a subida da Mariana como também percebo a escolha da Filipe por parte do Benfica mas digo-te que não é por exemplo o Famalicão também saiu o João e entrou agora este novo colega brasileiro que em termos de ideia de jogo não tem nada a ver não tem nada a ver portanto daí eu te dizer que acho que esta esta escolha de perfil por parte dos clubes da Liga BPI e especialmente dos grandes dos quatro grandes não existe não existe sim mas aí até estás a falar na parte boa aí estás a falar nos quatro grandes que mas em baixo em baixo vou-te dizer nos clubes que lutam pela manutenção o Albregaria tem a pau lá há muitos anos há muitos anos excelente trabalho e está a fazer um trabalho de continuidade a reestruturação constante da equipe o futebol em Fica apesar de ter descido de divisão a Madalena continua lá como coordenadora agora acho eu daquilo que me dá a entender quer masculino quer feminino menos mal porque há também ali uma continuidade o Estoril vamos ver não te consigo dizer bem teve lá o Gonçalo dois ou três anos e a coisa foi sendo portanto semelhante mas agora este novo técnico ainda não tive a oportunidade de ver o Estoril também não sei se o perfil é completamente diferente se é se é semelhante o Gonçalo saiu do Estoril foi para o Amora portanto o Amora já teve acho que o Gonçalo em ano em ano e meio é o terceiro treinador portanto aqui nem sequer te consigo dar uma opinião formada porque a mudança tem sido tanta que não te consigo dizer nada no Marítimo sim tenho a ver portanto já achei a terceira época do colega lá portanto está a ver também não é a segunda segunda? não foi só o ano passado acho que não já estava há dois anos acho eu não há dois anos não era eu não era o colega que depois foi para o Boa Vista pronto mas é o segundo ano pronto andei pelas hipóteses é o segundo ano portanto está ali a haver alguma continuidade no Marítimo mas também não tenho a certeza posso estar a dizer um disparate sim no Valadares há alguma continuidade também porque o Nuno mas aí até consigo encontrar alguns pontos comuns entre a Mara e o Nuno ok há ali pontos em comuns mas uma verdadeira definição de perfil do treinador não há nem no feminino quem é que acha que tem projeto no futebol os quatro grandes têm têm de projeto isso aí não há dúvida os quatro grandes têm de projeto portanto o Benfica tem as coisas bem definidas o Sporting também o Braga também e o Famalicão começa a ter isso aí em termos de formar jogadoras a coisa está e aí o Albergaria tem o Baladares também tem o Boa Vista também tem porque entretanto nestas treinadores falhámos aqui alguns clubes por exemplo o Anco Vila-Bredense está agora voltou à primeira à Liga BPI e também está com o treinador já há dois anos portanto está ali a haver alguma continuidade também porquê? porque embaixo é mais fácil haver a manutenção porque não estás ali tão ligado ao resultado embora na Liga BPI as mudanças de treinador são menos do que no futebol masculino mas já começam a ser reguladas mas já começam a haver mudanças por exemplo o caso do Amora é o caso mais evidente disto mas ainda o ano passado tivemos uma série de mudanças na Liga BPI sim foram sim o André está em dezembro o próprio André está em dezembro o próprio Famalicão o Amora sim foram 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 foram-se fazendo algumas mudanças menos do Gil Vicente sim 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 e o Gil continua agora portanto o Celso o meu amigo Celso continua infelizmente para ele infelizmente para o meu amigo José Rui mas José Rui espero que brevemente também encontre novo desafio à altura dele mas pronto é menos mas continua-se ali continua a haver aquela procura pelo resultado mas és contra a mudança do treinador és contra a mudança do treinador está a ficar essa ideia às vezes eu não sou contra a mudança sou é contra a entrada sem haver uma lógica ok o problema é esse é quando entra treinador A sem lógica nenhuma perde a primeira vez perde a segunda vez há a terceira vez que perca acabou vai embora e vem o treinador B e volta a entrar sem lógica nenhuma também e provavelmente vai acontecer a mesma coisa claro portanto eu sou contra entradas de treinadores em que não haja uma lógica por trás acho que tem que haver lógica por trás quer dizer eu fiz um trabalho eu sou o treinador da Liga BPI nos clubes profissionais nos clubes grandes que mais anos me aguentei desde que há profissionalismo no futebol feminino eu fiz quatro épocas seguidas certo eu fiz quatro não é fácil numa equipa de rendimento do Braga tu ficaste quatro anos seguidos José Aldo Ferreira ficou mas ganhaste pelo meio ganhaste no segundo ano José Aldo Ferreira ficou ganhaste no terceiro ano Abel Ferreira entre equipa B e equipa A também e eu faço ali também quatro anos seguidos ganhei títulos ganhei sou o único treinador do Braga com uma supertaça sou o único treinador do Braga e portanto estamos a falar na história centenária do Braga a supertaça de futebol a única que há é só em feminino campeão nacional no escalão sénior só há em feminino e sou o último a jogar Liga dos Campeões é verdade pronto é óbvio que isto deu-me suporte em 2019-2020 certo certo é isto deu-me suporte para eu ficar claro que sim mas havia um projeto por trás que depois na saída eu faço dois posts faço o primeiro a falar da equipa e faço o outro a falar desse trabalho por trás em que eu ajudo o clube a montar sub-13 sub-15 sub-17 sub-19 e agora o clube fez novamente equipa B equipa B que eu já andava a pedir há dois anos ao presidente na altura quando eu estava a direcção por motivos financeiros de tirar a equipa B por causa da Covid a entrada da Covid foi antes já foi antes sim e eu fui contra o tinha que respeitar obviamente e respeitei a decisão da direcção claro que sim mas fui contra porque achei que foi um passo atrás do ponto de vista do crescimento da jogadora e fico todo feliz que o Braga volta a fazer equipa B porque acho que é importante eu tenho de fazer aqui uma pergunta difícil que não és obrigado a responder mas eu tenho de fazer porque acho que quem tiver a ver isto vai querer saber e portanto eu tenho que ir de encontro aos interesses aos interesses dele não é uma pergunta que eu gosto muito de fazer mas toda a gente sabia que o treinador do do Fomalicão tinha já a compromisso com o Braga e tu estás nas disputas do título sim mas eu também já eu também já sabia vamos lá a ver uma coisa pois é a pergunta vai entrar um cara aí quando é que tu sabes eu tive uma reunião em janeiro com o presidente onde foi nós ganhámos a taça de Portugal foi passado para aí duas três semanas depois termos ganho a taça de Portugal foi a primeira oportunidade depois de termos ganho a taça de Portugal que eu tive a oportunidade de ter ali o presidente tivemos a conversar para aí uma hora uma conversa acho das conversas mais agradáveis que eu tive com o presidente onde tivemos ali a falar a fazer uma retrospectiva daquilo tinha sido as três épocas e meia e aquilo que faltava e onde nessa conversa eu dou digo ao presidente que estava um bocado cansado porque o Braga desinvestiu no último ano bastante 40% do orçamento falou-se bastante disso foi um desinvestimento muito grande lucraram as jogadoras da formação porque provavelmente não tinham subido tantas mas subiram lucraram as jogadoras da formação com isso mas foi um desinvestimento grande eu claro disse ao presidente estava cansado mudou-se também de diretor-geral então saiu a Sofia e entrou o João a ideologia do João não combinava muito com a minha portanto a minha ideologia combinava mais com a Sofia com o João não combinava tanto isso também me desgastou um bocado e obviamente que eu queria saber o que é que apresentava tinha em perspectiva para a próxima época no sentido de saber se se renovava ou se eventualmente íamos pôr um ponto final pronto e o presidente foi claro nisso nesta altura o que eu lhe digo é que provavelmente não vamos investir mais do que temos estado a investir na equipa sénior e se calhar na formação até vamos desinvestir perante isto eu disse ao presidente então perante isto eu vou terminar a época e o senhor esteja à vontade para fazer aquilo que entender se eventualmente o clube achar que eu posso sair daqui do feminino e ainda ficar no masculino havia duas equipas que me interessavam no entanto o clube já tinha as apostas sobre o interesse aqui para ver sim foi o que se falou na altura era o que fazia sentido na minha opinião mas o clube já tinha as apostas e acho que está bem conduzido quer pelo Arturo Jorge quer pelo custódio pronto e eu fui fazer no final da época e no verão o curso do EFA Pro que era do meu interesse e a partir daí fui para o mercado agora a partir de janeiro já havia o acordo entre eu e o presidente parando o cenário que o presidente foi esclarecer e pode-te perguntar muito diretamente para esclarecer portanto não foi a questão de não foi feito nas costas pois de facada não foi já estava ali decidido pronto aquilo que o presidente me disse agora depois vim a verificar que foi tudo ao contrário o Braga faz um investimento brutal na equipa A muito maior ainda investe na formação pondo a equipa B é óbvio que eu estou em pleno curso e começo a ver estas coisas não fui agradável para mim mas eu depois já sou mas ainda bem acrescento eu sendo no futebol feminino ainda bem acrescento eu como eu quero tanto os envolvos mas saia bem depois de ver este cenário todo obviamente que não fiquei muito agradado porque acho que se calhar a conversa entre eu e o presidente podia ser na mesma agradável com ele a dizer-me coisas se calhar um bocadinho mais dentro da realidade que se veio a passar mas tudo bem é o mundo do futebol e eu não não guardo digamos não guardo mágoa guardo até boas memórias dos cinco anos que tive no Braga e muito agradecido por tudo claro só voltando à questão da qualidade técnica da Liga BPI tu referiste há pouco que a escolha também não é assim tão grande eu sou obrigado a concordar por outro lado parabéns do meu percurso ainda bem mas achas que que a Liga BPI de uma forma geral acho que não vale a pena estarmos aqui especificar casos porque não é de interesse de ninguém mas de uma forma geral que as equipas técnicas de BPI de uma forma geral que é malta que está atento ao fenómeno que sabe o que é que está a acontecer no futebol feminino e é capaz sim acho que sim é malta capaz é malta que está atento ao fenómeno acho que na maior parte dos clubes deviam ter melhores condições para trabalhar e às vezes não tem e isso depois também influencia ao fim de semana no entanto também posso-te aprofundar um bocado mais e dizer que eu percebo este modelo de Liga BPI ok mas este modelo de Liga BPI para mim em termos daquilo que são os interesses do futebol feminino português tem que acabar portanto a Liga BPI tem que ir para uma liga semelhante à masculina com primeira volta e segunda volta e não com primeiras fases sim às vezes é que é a partir da próxima época eventualmente mas não acho que duas equipas é pouco eu acho que se tu queres qualidade tens que ter as melhores jogadoras na Liga BPI dentro de neste momento na realidade portuguesa não dará para muito mais de duas equipas e vou dizer se calhar eu até se calhar a Liga BPI até deveria ser a dez equipas com três voltas porquê? hoje em dia tu tens a qualidade da jogadora portuguesa espalhada por dezesseis equipas e elas têm dezesseis equipas para escolher não ficas com equipas competitivas para fazer frente aos grandes de tal forma que já verificamos nestas primeiras duas jogadas mas isso no masculino eu acho sempre muita piada quando ouço a malta dizer isso acho mesmo mas isso eu acho que é sempre uma ilusão porque eu já tive a Liga BPI a doze e já tive a Liga BPI neste modelo Miguel acredito neste modelo as equipas grandes vencem mais no futebol masculino também sim mas a questão por exemplo nesta primeira fase o Benfica não perdeu o suporte perdeu pouquíssimos pontos o Porto perdeu pouquíssimos pontos mas não é nesta primeira fase ainda que é uma volta não é motivador e o ano passado esta primeira fase foi a primeira fase onde eu andei ali a fazer algumas experiências o que é que esta primeira fase influencia a forma como tu jogas a Taça da Liga não é nada para esses quatro clubes sim mas para os outros não para os outros não sem dúvida mas se tu vires a qualidade das jogadoras hoje em dia a Liga BPI vieram as estrangeiras e temos temos projetos como o de Famalicão que não tínhamos o projeto do Torriense que agora subiu muito e do Amora bastante tens o Racing Power que ainda está na segunda visão mas já foi contratar o Nuno Gustavo e já tem jogadores estrangeiros também e tens alguns clubes que já vão buscar uma ou outra estrangeira pronto certo tens o Lank Lank claramente e portanto a malta percebeu que tem que começar a investir um bocadinho mais ótimo mas depois tens que reduzir o número de equipas de Liga BPI para teres qualidade em todas as equipas ou seja se eu vou para o Clube A e a Liga BPI e o Clube B a Liga BPI eu se calhar vou escolher o clube que é mais perto da minha casa que se calhar até pode não ter o melhor plantel mas é mais perto da minha casa porque eu não ganho dinheiro na equipa A nem ganho dinheiro na equipa B que é o que acontece ainda na maior parte das jogadoras e vou se o Clube A for a Liga BPI e o Clube B já não for a Liga BPI eu vou para o Clube A porque eu quero jogar na primeira liga começa a haver uma escolha mais criteriosa da jogadora na equipa concordo isso concordo certo e se tu reduzires o número de equipas onde a qualidade possa entrar tu começas a ter mais qualidade e eu que sou treinador de uma equipa de manutenção de Liga BPI consigo ir buscar melhores jogadoras porque elas querem me jogar para a primeira liga e eu estou aqui este clube é meu vizinho este clube é meu vizinho estamos três mas não vais ter espaço para todas mas podes não ter espaço para todas bem as fornadas todas que o Braga formou que o Vitória formou que o Malacão formou que o Benfica formou que o Sporting formou mas tens espaço para as melhores sempre para as melhores acho para os clubes sim para as melhores acho que sim mas acho que podes deixar algum jovem talento fora se for jovem talento e for para jogar tudo bem se for para fazer minutos é preferir voltar na segunda divisão a fazer os jogos todos na época seguinte eu isso também concordo na época seguinte tenta que na Liga BPI caras do que pá nós tivemos algumas jogadoras que lhes custou a passar mas tu olhas para o plantel agora do Sporting por exemplo e vês ali miúdas que se calhar no outro cenário não teriam o espaço que estão a ter sim sem dúvida e elas têm qualidades se calhar estariam na equipa B e tu vês perante o investimento por exemplo este ano do Braga o espaço para a jogadora da formação acabou ficou muito mais o Miguel foi a vendo neste momento ainda tem jogadoras da formação lá mas o espaço fechou sim mesmo perante o investimento estás a perceber? é normal nos projetos sem dúvida e não estou a criticar só estou a pôr um facto agora eu acho que a Liga BPI devia ir para duas ou dez equipas e tentar que essas duas ou dez equipas fossem todas profissionais aí é que era um grande treinar de manhã é mesmo sincero quando dizes que achas que há qualidade de treino em todas as equipas de Liga BPI eu tenho uma opinião completamente contrária eu também te disse que alguns têm algumas dificuldades mas que estão atentos ao fenómeno e que querem trabalhar bem querem se têm condições para trabalhar sempre bem já te disse que provavelmente em alguns clubes não têm e treinam às vezes muito tarde eu quando estava na primeira divisão no Vila Borden começava a treinar às nove da noite acabava a treinar às dez e meia atenção sim foi uma das minhas grandes lutas pois mas eu sei disso e agora que já falámos desta questão da Liga BPI das equipas técnicas do trabalho tu não achas que também é verdade que a Federação Portuguesa de Futebol isso reconhecemos todos a Federação Portuguesa de Futebol excelente trabalho que está a fazer com o futebol feminino excelente só que eu sou muito ambicioso e gosto de ir sempre muito mais longe a pergunta que tenho para te fazer é o seguinte nós falámos da igualdade de género e a torta de direito está na moda toda a gente fala mas pouca gente pratica e pouca gente põe em causa eu sei que para ti treinar uma equipa de futebol feminino ou uma equipa de futebol masculino ok é tão diferente respeitas quem tem uma ideia diferente quem queira só masculino e quem queira só feminino completamente o treinador de feminino que só quer feminino ok eu conheço muita gente não conheço muita gente não conheço assim tantos treinadores de futebol feminino mas conheço alguns que só querem futebol feminino eu sou um desses exemplos tive propostas de masculino para o nacional principal e recusei portanto digo aqui publicamente porque há clubes que realmente me contactaram e eu recusei porque só quero ser treinador de futebol feminino porque é que eu vou ter um curso quando tudo o que eu dou no curso é pensado para o homem bom sim tens alguma há aí alguma lógica nisso é óbvio que anatomicamente o homem e a mulher têm diferenças fisiologicamente o homem e a mulher têm diferenças fisiologicamente em termos de força velocidade e resistência as coisas são diferentes em termos de flexibilidade a mulher é mais flexível que o homem mas em termos de força o homem tem mais velocidade também e resistência também no geral em Portugal a jogadora portuguesa falta-lhe ainda ter cuidado físico e capacidade mental maior do que o que tem concordo plenamente por exemplo eu joguei e vi ali ao vivo os jogadores do Paris Saint Germain a fazer coisas que a maior parte dos jogadores de primeira liga e segunda liga conseguem fazer por exemplo nós estávamos numa circulação defensiva o Paris Saint Germain guarda-rede central central simula que vai passar para a lateral e de repente faz uma virada de 50 metros e a bola vai direita para o peito da lateral do lado contrário em Portugal não vejo muitas centrais a fazer isso porque falta potência nas pernas pronto qualidade de passe há falta às vezes é potência para conseguir colocar a bola rapidamente a 50 metros e portanto uma equipa de topo mundial e europeu consegue ter uma qualidade de jogo semelhante ao masculino apenas o ritmo e a velocidade do jogo é menor mas nada em Portugal há coisas que os homens fazem que as mulheres ainda não conseguem fazer por limitação de trabalho físico e mentalidade porque qualidade tática em Portugal taticamente os treinadores são bons tecnicamente a jogadora portuguesa é boa mas fisicamente e mentalmente ainda tem que evoluir bastante e eu acho que é aí é óbvio que tu vais para o curso portanto eu fiz o EFA Pro e com passagens do feminino tínhamos lá 3 pessoas no EFA Advanced que estava a decorrer quase ao mesmo tempo do Pro vi lá 2 ou 3 pessoas também do futebol feminino e eu continuo a ter a minha opinião futebol é futebol em termos de sainers é 11 contra 11 um exercício feito e no Braga houve uma altura que as miúdas viram a equipa B fazer um exercício igual àquilo que elas faziam mas com espaços iguais espaços iguais era meio campo só era um exercício que é é um exercício que tem componente velocidade e finalização 4 contra 1 numa primeira fase e depois 3 contra 2 portanto a jogadora ou o jogador que remata a baliza fazendo golo ou falhando a seguir vai ajudar a defender portanto o 4 para 1 vira 3 para 2 é em meio campo ok e elas estavam a ver a equipa B fazer aquilo a única coisa que havia ali na equipa B era mais velocidade e mais intensidade que tem a ver com a parte fisiológica do ponto de vista tático estava tudo a ser igual e houve duas ou três que se vieram para mim ah mas isto não vou fazer o mesmo exercício que nós isto está com a mirada oh Miguel agora que falaste no exercício e para ser ainda mais claro porque isto o programa é visto por muitos treinadores e para ser ainda mais claro tu tens um um jogo reduzido em que pões sei lá 6 para 6 mais dois jocas lá no meio e a coisa está a rolar e queres trabalhar e estás num dia em que queres trabalhar a força ok as dimensões que tu das a esse exercício para uma equipa séria não masculina são as mesmas dimensões que tu das para trabalhares força 6 para 6 com dois jocas são as mesmas dimensões que das enquanto treinador sim a intensidade depois é que vai ser menor e a intensidade mas das as mesmas dimensões as mesmas dimensões eu cheguei a fazer um contra um 10 por 10 em masculino e um contra um 10 por 10 em feminino a intensidade é menor o tempo e o espaço eram exatamente iguais as mulheres dão-te naturalmente menos intensidade depois o que é que depois é qual é o transfer imediato em termos de intensidade e velocidade no mesmo espaço o homem vai fazer as coisas mais rápidas e mais intensas e a mulher vai fazer um bocadinho mais lentas e menos intensas mas se tu comparares a intensidade de uma equipa sénior feminina para uma equipa júnior feminina a intensidade vai ser na mesma regulada e se comparares a proporção do feminino com o masculino portanto uma equipa A para uma equipa júnior masculina também a coisa é quase a mesma estás a perceber o que eu estou a dizer a intensidade auto-regula-te depois o exercício em termos de espaço em termos de números se os princípios são os mesmos na minha opinião não deves mexer ponto embora também te deva dizer e foi uma das coisas que também no curso eu discuti bastante com alguns colegas que ali estavam eu olho para a força para a resistência para a velocidade sempre em regime nunca em dominante sempre em regime estamos de acordo dominância é sempre tática sempre modelo de jogo regime sim mais adequando os dias em que os espaços são mais adequados e que tu sabes que estás a trabalhar força noutros dias espaços mais alargados estás a trabalhar resistência e noutros dias espaços adequados para poderes trabalhar velocidade e se tiveres direito a mais um treino depois trabalhares velocidade de reação agora o número a forma do exercício o espaço na minha opinião só tem que ser igual mas depois pronto não dá para mostrar mas era engraçado ver esse mesmo exercício feito pelas miúdas e feito pela equipa B do Braga e a única coisa que tinhas ali diferente era a velocidade de intensidade o resto gesto técnico e tudo é tudo muito parecido muito bem neste momento e já passamos o tempo e portanto já vamos entrar aqui mesmo na reta final e peço-te que sejas o mais breve possível neste momento estás sem clube presumo que também seja um bocado por opção estás à espera do projeto certo? sim estou estou porque eu tive quando as pessoas perceberem que eu ia sair do Braga e tive dois clubes de Liga API que me abordaram indiretamente portanto me mandaram um agente falar por eles para saber da minha disponibilidade e eu educadamente declinei estava mais virado para o estrangeiro em termos de feminino e continuo em termos de masculino estou virado para o estrangeiro e estou virado para o mercado nacional e estou claramente à espera do projeto certo? tive uma proposta de dois anos de um clube escociês que não lutava por título nenhum e achei dois anos esquecido disse mesmo à direcção dois anos é muito um ano aceito e se eles me tenham oferecido um ano eventualmente poderíamos ter chegado ali a um acordo porque havia eles não me deixavam levar a equipa técnica nenhuma portanto era sozinho eles já tinham ali a estrutura toda mas entre não ter clube e poder estar lá um ano e eventualmente até entrar no mercado britânico portanto Inglaterra da Escócia eu balancei ali um bocado feminino ou masculino feminino primeira liga escocesa mas depois eles queriam claramente dois anos era um projeto de dois anos onde eu ia ficar ali ligado contratualmente a um clube que não ia ganhar título nenhum porque não havia condições para isso mas poderia fazer ali um trabalho também de base engraçado mas entendi que perante a carreira que já tinha no feminino de estar aqui a lutar por títulos na hora de ir para a Europa tinha que ser para um clube que tivesse aspirações também de alguma briga por lugares e meios da tabela e também em jogos de iluminatórias ou em troféus de iluminatórias poder ter alguma alguma palavra a dizer em termos de masculino claramente Liga 3 Segunda Liga sim Campeonato de Portugal só se for um projeto de subida senão não me meto estrangeiro um bocadinho no mesmo Ok Achas que é verdade que és apresentado por uma agência que tem nomes muito fortes e sonantes da Ricardo Sapinto a Bela Ferreira a Paulo Sousa portanto alguém com isso está no 00 eu já reparei mas por acaso não é a agência que me representa não? não mas dou-me muito bem com essa agência e tivemos perto mas depois como perspetivei o feminino no estrangeiro portanto o meu agente é o alemão é o alemão de Itmar Ness sim mas isso estava no 00 e daí e eu tenho muito boa relação com o que ajuda e com a estrutura dele e tivemos perto do acordo mas depois como entretanto estava para entrar no estrangeiro no mercado feminino optei por pronto eu ia te falar eu ia entrar nisto eu pensava que como é que eu olhei para isto eu sabia que tu eras representado por por agente alemão pensei que era alguém que trataria supostamente para a parte masculina e o alemão para a parte feminina e não sei se legalmente é possível eu também não sei sim mas podia ser uma representação e depois eles entendiam entre os dois foi assim que eu analisei quando me deparei com estes dados podia perfeitamente e em trocar aqui eu espero que um dia o maior empresário no futebol feminino seja português por questões que tu sabes claro mas neste momento é um nome muito forte do do futebol feminino vês-te também a entrar num clube de champions de lutar por no feminino sim por champions sim achas que pode acontecer acho acho faria sentido faria todo sentido como é que estás a olhar para as equipas técnicas das grandes equipas europeias olha até estou surpreendido em algumas equipas europeias as equipas técnicas são só de 4 5 elementos eu cheguei a ter a minha equipa técnica no Braga de 6 e todos tinham que fazer todos tinham o trabalho para fazer isso depois depende também da forma como trabalhas da metodologia que trabalhas nós digamos uma metodologia como privilegiarmos o trabalho de modelo de jogo havia alturas em que estávamos ali a fazer já trabalhos setoriais percebes e tens que ter ali um treinador sim portanto estás a trabalhar uma linha ofensiva tens que ter ali eu tive cá o adjunto do do Ivo eu vi eu vi sim e tive o prazer de já ver alguns treinos de equipas topo europeu feminino e lembro-me do que ele me disse que quando foi para fora e quando começam a trabalhar e começam e as pessoas começam a olhar veem que o treinador português é diferente e que trabalha de forma diferente trabalha muito pensado no jogo nós trabalhamos muito pensado no jogo e o que eu tenho visto em equipas topo europeu é que quando tivermos um português que consiga fazer no futebol feminino o que o Mourinho fez no futebol masculino a porta as portas vão-se abrir porque nós trabalhámos realmente diferente porque o que eu vi também não foi nada que me tenha agradado sobre o meu neino trabalham com jogadoras da elite mundial mas o trabalho em treino sim eu tive muitas jogadoras estrangeiras como tu sabes e muitas delas diziam-me que era aí que eu queria entrar o trabalho aqui era completamente diferente para melhor muitas delas são pronto era a mesma essa sensibilidade porque elas sentem e percebem que há toda uma lógica ali e nem sempre tiveram essa lógica no passado obviamente que não entraram em detalhes de um colega nem eu quis mas eu também tive essa curiosidade em perguntar-lhe olha o que é que tu achas daquilo que tens estado aqui a ver e os feedbacks eram todos eles extremamente agradáveis em alguns casos surpreendentes pronto era uma ideia que eu tinha que gostava de saber a tua opinião e não tenho dúvidas disso eu também não tenho dúvidas nenhumas que te chegava uma daquelas 10 equipas de topo mundiais que lutam pelo título da Liga dos Campeões aqui provavelmente vence e não tinha dificuldades nenhumas em implementar a minha metodologia de trabalho e que elas iam ficar agradadas com aquilo que se ia fazer acho que é como tem colegas da Liga BP que se tivessem a mesma oportunidade iam claramente também ficar bem vistos não tenho dúvidas nenhuma sim mas é bom que as pessoas também saibam porque eu estou à vontade para falar sobre isto porque o meu nome andou este mercado andou em Espanha em Itália na França na Inglaterra na Escócia na Suécia e o mercado encolheu imenso e os clubes de futebol feminino no geral a não ser que tu tenhas um currículo já de eventualmente ter passado por algum dos grandes campeonatos europeus ou mundiais e ter treinado seleções o mercado encolheu imenso e os clubes não estão para investir em equipas técnicas estrangeiras preferem sempre alguém ligado ao clube e do próprio país porque não têm que gastar dinheiro nem em casa nem em veículo para dar às pessoas para se solucarem e alimentação e essas questões todas mas eu acredito que é reflexo ainda da pandemia e que num futuro muito próximo vá mudar e quando os resultados começam a não aparecer sim é o desejo que tenho para ti sei que que tu tens um prazer enorme se voltasse ao futebol masculino mas desejo que tu sejas o mourinho do futebol feminino e que abras a porta e que abras a porta a esta gente toda porque nós estávamos a precisar acho que o futebol sim, acho que sim o futebol feminino precisa de alguém que dê cartas fora para abrir portas e esta passagem do Benfica também aos 16 já é algo positivo nesse panorama é bom é muito bom é muito bem agradecer-te mais uma vez a tua disponibilidade e desejar-te toda a felicidade olha eu é que agradeço este momento que tivemos aqui de conversa acho que mais temas teríamos para falar e mais coisas teríamos aqui para explorar quem sabe nem entrei num segundo nem entrei num segundo quem sabe para uma próxima eu como é evidente e como é público as pessoas sabem neste momento estou um bocadinho mais disponível não é? numa próxima caso tenho a disponibilidade terei todo o gosto gostei imenso do convite gostei imenso de cá estar e espero que as pessoas quando virem o programa que também gostem e que sirva acima de tudo para quem é treinador ou para quem é jogador ou jogadora refletir um bocado e mesmo para quem seja dirigente e veja refletir um bocado porque faz falta a reflexão porque é através da reflexão que nós vamos evoluindo e não andar a fazer as coisas todas sem depois puxar um bocadinho o filme atrás para ver se a coisa está a acontecer da forma que se quer e o futebol português precisa também de reflexão porque quer o masculino quer o feminino tem um potencial imenso que na minha opinião não está totalmente explorado muito obrigado obrigado eu vocês já sabem às sextas-feiras trazemos sempre latitudes diferentes treinadores de campeonatos profissionais campeonatos nacionais treinadores já com provas dadas nesta segunda temporada é a primeira vez que temos um treinador campeão nacional e portanto espero que vocês tenham gostado tanto como eu gostei não fomos a questões de fundo de futebol feminino que eu gostava mas uma hora e 17 minutos quando o programa deveria ser só de uma hora é mais que suficiente fiquem bem já sabem à sexta-feira de vez em quando damos este tipo de brindes até lá tchau 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 tchau